Obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, trouxe o Bloco de Esquerda um problema importante criado por este Governo, tão importante que tem o PSD já uma proposta de iniciativa no Parlamento nesta matéria. Estamos no PSD bem cientes de como a diferenciação de métodos utilizados para definição dos critérios de progressão em instituições diferentes provoca ultrapassagens injustas nas progressões. Srs. Deputados, como pode o Bloco de Esquerda vir aqui fazer o papel de defensor dos direitos de progressão dos docentes quando aprovaram o Orçamento de Estado de 2019 sem verbas para as instituições aplicarem as progressões conforme vocês aqui hoje o exigem? O Bloco de Esquerda aprovou o Lei do Orçamento de Estado para 2019. O PSD alertou que este não correspondia às necessidades de um setor tão vital para o nosso país como é o setor do ensino superior. O artigo 42º da Lei do Orçamento de Estado referente ao recrutamento de trabalhadores nas instituições de ensino superior públicas, estabelece que elas podem proceder a contratações independentemente do tipo de vínculo jurídico que venha a estabelecer-se desde que as despesas com pessoal em 2019 não aumentem mais do que 3% face ao ano anterior. Mas aquilo que se apresenta como uma medida de reforço da autonomia das instituições de ensino superior públicas é, na verdade, uma medida castradora da sua capacidade de prestar mais e melhores serviços e da sua capacidade de gerar mais receitas próprias. Com exceção da aplicação do PREVPAP, as restantes alterações legislativas que têm impacto no quadro das despesas das instituições são contabilizadas como despesas adicionais com pessoal, impedindo a possibilidade dos 3% adicionais previstos no artigo 42º de serem utilizados para a abertura de novos concursos ou progressões. Simplesmente não é suficiente, muito menos é suficiente com as exigências das propostas hoje aqui apresentadas. Como pode o Bloco de Esquerda continuar uma e outra vez a exigir mudanças quando ao longo de 4 anos aprovou todos os artigos de todos os orçamentos que vigoraram nesta legislatura. Disse.